Manos e manas, saudações, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Manojica Tetembo aqui no YouTube se calhar o volume está um bocado baixo, mas vamos arranjar um microfone para a coisa e vou falar um bocado alto, bem-vindos ao vídeo do Manojica no YouTube venho dizer que brevemente estou a preparar um documentário de que eu junto algumas peças e eu vou pedir a alguns atores da sociedade civil meus amigos ativistas para comentarem nessa situação porque realmente nós não podemos continuar a viver esse tipo de praga esse tipo de situação nós vimos que em alguns anos, isso tudo aconteceu há 12 meses atrás uma jovem saía do encontro familiar, ia para um outro destino chamou um táxi, ela não tinha o dinheiro suficiente para pagar o táxi e pronto, houve um imbróglio e eles foram parar para a esquadra da polícia postos na esquadra da polícia resolveu-se a situação de que a moça tinha que ficar detida lá na esquadra da polícia e pronto, ela pensou que estava num sítio seguro para poder contactar algumas outras pessoas da família para irem dar o dinheiro que faltava para pagar acabou por ser abusada sexualmente pelo polícia na esquadra com o uniforme o que que isso representa para nós? esse é o caso número 2 número 2 foi na província do Bengo há 8 meses atrás saiu nos órgãos de informação pública isso aqui não estamos aqui porque queremos sujar o nome da procuração da polícia não, estamos a fazer isso porque é um ato de cidadania e é um exercício que deve ser feito por nós angolanos e as angolanas a cobrar a integridade a responsabilidade de que um polícia quando alguém entra na polícia tem que ter prontidão quando o indivíduo entra na polícia quando o indivíduo entra na polícia deve ter não estamos a falar de prontidão mas deve ter prudência devem ser preparados para ser prudentes eles são seres humanos os humanos erram no exercício da sua profissão mas há situações que a sociedade tem que se impor perante estes casos e vamos entrar no segundo caso quer dizer, a cidadã ali no Bengo sentiu que o seu marido estava preso e queria ajudar para ver o que pudesse fazer como qualquer mulher faria isso foi para a esquadra grávida gestante foi abusada sexualmente por três polícias assim, não passou nada porque já quer dizer, as pessoas falam disso com um ânimo leve como se não fosse uma situação preocupante uma situação que desgasta a sociedade mas as mulheres da sociedade as mulheres de responsabilidades acrescidas a Carolina Cerqueira a Ana Dias já falou das crianças a Adalva Ringote Palmira Barbosa todas essas pessoas com responsabilidades acrescidas na sociedade elas estão aonde? elas ficam aonde? então, esse é o problema que temos do segundo caso que ela foi abusada dentro da esquadra na província do Bengo pelo polícia por três cidadãos polícias abusaram e essa matéria passou nos órgãos de formação público na TPA ninguém falou nada e avançamos o terceiro caso agora recentemente em Benguela que a cidadã tem cinco filhos e o marido não sustenta os filhos claro, nós soubemos o nosso país está a viver uma situação de pobreza extrema ou de extrema pobreza e ela vai para a esquadra da polícia e pergunta e põe a sua queixa mas infelizmente essa nossa irmã foi abusada sexualmente pelo polícia o polícia meteu o pênis na boca da senhora e nada aconteceu é o terceiro caso para nós não falarmos o caso do pai polícia que abusou da filha menor de 12 anos de idade e que os colegas polícias tudo fizeram para que o caso fosse a volta e as feridas nos órgãos genitais da menina curasse, sarasse e esse pai não fosse encontrar a justiça então é esse tipo de injustiça que nós temos no nosso país que continuamos a viver e continuamos a magoar as pessoas fiquem atentos ao documentário estou a recolher já tenho todas as matérias sobre tudo que os polícias fizeram estou agora só atrás das vozes para me darem 5, 3, 4 minutos o que eles pensam sobre essa situação para eu então encaixar as peças obrigado jika tetemba tamo junto